Olá, meu nome é Janaína, você está no canal Nina e Suas Letras e no vídeo de hoje nós teremos um top 10 curiosidades de um dos portugueses mais amados, Fernanda Pessoa. Não sei se você se lembra, mas eu já fiz top 10 curiosidades de três autores. Lewis Carroll, Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade. Se você inclusive não assistiu algum deles, eu vou deixar todos os links aqui no box de informações para depois de você conferir este vídeo, você vai lá assistir. Olha, a vida do Fernando Pessoa foi uma vida repleta de mistérios. É como se ele tivesse deixado um grande quebra-cabeças para ser montado, ele tivesse espalhado as pecinhas e a gente vai tentando uni-las e entender a personalidade forte desse autor. Inclusive, eu já quero começar recomendando um documentário que eu assisti, que é muito, muito bacana, vou deixar linkado aqui no box de informações. E se você gosta desse tipo de conteúdo falando sobre curiosidades de autores, já vai clicando em gostei, porque esse gostei acaba sendo um termômetro para saber do que vocês gostam ou não de ver aqui no canal. A primeira curiosidade, na verdade, são várias curiosidades dentro de uma só. Vocês vão entender. O Fernando Pessoa ficou órfão de pai aos 5 anos. A mãe dele se casa novamente, ela se casa com um comandante militar, que foi nomeado cônsul de Portugal lá na África do Sul. Então, o Fernando Pessoa segue, parte para a África junto com a sua família, com a sua mãe, com o seu padrasto, com os seus irmãos, e lá ele acaba recebendo uma educação inglesa. O Pessoa teve, então, o inglês como sua segunda língua, Então, os seus primeiros escritos são todos escritos em inglês. A primeira publicação, inclusive, foi em inglês, e só 10 anos depois que ele vem a publicar em português. Então, muita gente, às vezes, não entende o porquê dele escrever tanto em inglês e de haverem tantas traduções para o português, mas é por esse motivo, porque ele teve o inglês como sua segunda língua. Primeira curiosidade. O poeta Fernando Pessoa só foi verdadeiramente conhecido e teve popularidade após a sua morte. Ele morre em 1935 e só começa a despertar o interesse do público em 1940. Mas o reconhecimento mesmo vem muito, muito depois que ele morreu. Uma coisa interessante de ressaltar é que, no documentário, inclusive, que eu assisti, um dos grandes estudiosos do Fernando Pessoa, ele diz que o Pessoa já dizia que ele só seria reconhecido 50 anos depois da sua morte. E assim aconteceu. Terceira curiosidade. Fernando Pessoa não gostava de tirar fotos. E aí eu quero aproveitar para indicar o livro que eu li do Pessoa, que é uma fotobiografia feita pela Maria José de Lancasteri. E aqui, inclusive, tem uma passagem que a gente consegue perceber isso. Está na página 202. Há uma carta que o Fernando Pessoa escreveu para a Ofélia. Para quem não sabe, a Ofélia foi a única namorada do Fernando Pessoa que ele se correspondeu. Inclusive, aqui, neste livro, a gente tem acesso a algumas cartas que eles trocaram. Inclusive, tem toda uma polêmica aí envolvendo a vida amorosa do Fernando Pessoa. Mas vamos focar na questão da fotografia. E aí ele diz... Não, não tenho me esquecido do retrato. Mas tive sempre uma certa indirração por tirar retratos. Em todo caso, tirá-lo aí. Tanto que aqui no começo também do livro, a Maria José, que é criadora desta obra, ela já começa dizendo assim, olha, este livro não respeita a vontade de Fernando Pessoa. E aí ela faz meio que um pedido de desculpas para o Fernando Pessoa. Olha, eu estou fazendo uma fotobiografia para você, sei que você não gostava de foto e tal, mas você tem que entender, porque ela vai contando a história dele através de fotos. Curiosidade número 4, o Fernando Pessoa tinha algumas fobias. Dentre elas, há uma fobia de trovoadas. E isso a gente consegue, inclusive, encontrar aqui na página 15. É uma parte que ele diz... De várias fobias que tive, guardo unicamente a Sass infantil, mas terrivelmente torturadora, fobia das trovoadas. Minha mãe também tem pavor, gente, de trovoadas. Então, minha mãe e Fernando Pessoa, ó, mesma fobia. Curiosidade número 5, que é uma que eu acho das mais curiosas e interessantes, é que o Fernando Pessoa era médium. E aí, quando eu descobri isso, lendo este livrito aqui, eu pensei, bom, então realmente essa coisa dos heterônimos, não é à toa. Talvez quem tenha um pouquinho de conhecimento do mundo do espiritismo vai me entender. Mas vamos lá, na página 174, a gente reafirma isso e tem uma evidência, porque ele envia uma carta para a tia, Mika, e ele já começa falando, olha, o fato é o seguinte, aí por fim de março, se não me engano, comecei a ser médium. Imagine, eu, que como deve recordar-se, era um elemento atrasador nas sessões semispíritas que fazíamos. Comecei, de repente, com uma escrita automática. Estava uma vez em casa, de noite, tendo vindo da brasileira, quando senti a vontade de literalmente pegar uma pena e pô-la sobre o papel. É claro que depois é que dei por o fato de que tinha tido esse impulso. No momento, não reparei o fato. Tomei-o como fato natural, em que está distraído de pegar uma pena para fazer rabiscos. Nessa primeira sessão, comecei por fazer a assinatura, bem conhecida de mim, Manuel Gualdino da Cunha. Eu nem de longe estava pensando no tio Cunha. Depois, escrevi mais umas coisas sem relevos, nem interesse, nem importância. De vez em quando, umas vezes, voluntariamente, outras obrigado e escrevo. Mas raras vezes são comunicações compreensíveis. Certas frases percebem-se e há, sobretudo, uma coisa curiosíssima, uma tendência irritante para me responder às perguntas com números. Assim como há tendência para desenhar. Enfim, aí ele continua falando sobre essa coisa da mediunidade que ele foi descobrindo aos poucos. Achei fascinante ter descoberto essa informação. Se vocês perceberam, tem um trechinho da carta que ele escreve para a tia que ele fala sobre números. Eu já vou fazer um link, então, com a curiosidade de número 6. É que o Fernando Pessoa gostava muito de astrologia. Ele tinha mania de fazer mapas astrais de amigos, parentes, conhecidos, e até de figuras históricas. E vamos já linkar para a curiosidade de número 7. Porque o Fernando Pessoa, ele tinha uma relação muito curiosa com a superstição. Ele era supersticioso. E eu quero citar uma situação que aconteceu envolvendo a escritora Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles, ela tinha como seu maior desejo, quando ela vai visitar Portugal, conhecer o Fernando Pessoa. E eles marcam o encontro. A Cecília Meirelles vai, espera uma, duas horas, e nada do Pessoa aparecer. Quando ela volta para o hotel, ela encontra o livro com uma carta. E nesta carta, ele pedia desculpas por não ter comparecido, mas ele não podia ter ido. Porque os astros diziam que não era um bom dia. Pois é, então não rolou esse encontro de Cecília e de Fernando Pessoa. Porque o Fernando Pessoa deu um bolo. Mas não foi a culpa dele não, gente. Eram os astros que sinalizaram que não era um bom dia nesse encontro. Que coisa. A oitava curiosidade sobre o Fernando Pessoa é uma curiosidade genial. Porque o Fernando Pessoa, ele teve diversas ocupações. Então ele foi jornalista, editor, tradutor. Foi ativista político. Ele foi um dos pioneiros da publicidade em Portugal. Então ele trabalhou, inclusive, em uma agência de publicidade. E eu quero aproveitar esse lado multifacetado do Fernando Pessoa, citado na oitava curiosidade, para já falar da nona. O Fernando Pessoa, ele foi o criador do aerograma. Sabe aquela carta envelope? Aquela carta que você dobra e não precisa de envelope? Pois é, foi ele que criou. Inclusive, ele chegou a registrar a patente. E uma coisa curiosa. O Fernando Pessoa não ganhou dinheiro algum. Com todas as criações, com toda a sua genialidade. Inclusive, nesse documentário que eu assisto, um dos estudiosos fala que não ganhou dinheiro nem em vida, nem deixou dinheiro para os seus familiares. Porque ele não recebe, nem a família recebe nada por isso, mesmo tendo registrado a patente. E eu quero fechar a décima curiosidade citando a última frase que o Fernando Pessoa escreveu em vida. No seu último dia de vida, o Fernando Pessoa escreveu uma frase em inglês. Não podia ser diferente. Ele se sentia muito mais confortável escrevendo em inglês do que em português. E ele escreveu, I know not what tomorrow will bring. Ou seja, eu não sei o que o amanhã trará. E aí, neste dia, o Fernando Pessoa desencarna. E aí, gostou das 10 curiosidades sobre o Fernando Pessoa? Deixa aqui nos comentários se eu disse algo que foi uma novidade que você não sabia. Me conta aqui se por acaso sabe mais alguma coisa que eu não citei no vídeo. Vai ser muito legal descobrir outras coisas sobre o autor. Vou aproveitar e deixar também no box de informações o link de compras para essa fotobiografia. Que é um livro para fã, para quem quer estudar sobre o Fernando Pessoa. É muito bacana. É uma obra realmente muito valiosa. Tem coisas interessantíssimas. Tem foto da biblioteca dele. Tem foto da máquina de escrever que ele usava. Então, assim, é um livro bem bacana. Vou deixar o link de compras aqui. Porque você sabe que quando você usa o nosso link, você ajuda o canal com uma pequena comissão sem pagar nada a mais por isso. Lembrando que você pode se tornar o nosso padrinho. O padrinho do Nini e suas letras. Sim, a partir de R$1 por mês, você pode nos apadrinhar. E ajudar esse projeto a seguir em frente. Muito, muito obrigada aos padrinhos que acreditam no meu trabalho. Vou deixar aqui também no box de informações o link. Se você quiser ir lá, saber como que faz para poder apadrinhar. E saber das recompensas. Porque sim, tem recompensas para os padrinhos. Ah, não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos que gostam de poesia. Que gostam do Fernando Pessoa. Vai ser muito legal a gente criar essa grande corrente. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau.